O que você faz, Zeus? Eu disse, hey, Zeus, meu nome é Zeus Oh, shit Yeah, yeah, the original, sabes? Mais dois, quatro, 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 cliquei Alphamusic Juro que eu não pensei que fosse assim Yeah, vocês tem que ter cuidado Ah, meu levar tá complicado Ah, os cederam muita pilha Como assim seu é que tava com comando Ah, tipo roupa tô lavado Ah, sem presente ou tô passado Ah, pode entrar seu pis e banhe lasta Até o Richelli sabe ou sou malvado Ah, já nem tava em control flow certo Pra chegar perto, gravidei no game Sabem seu afeto, chico esperto, bato, pincho seus petos Tá bateu os sobrinhos do Miguel Neto E do Taibu é lento, mas é outro nível Floss do game, não falta combustível E ela disse que tem uma pucelástica Eu lhe disse que eu sou o senhor incrível Mas querem me atingir com flecha Danço com o duro da tipo que becha Deixa rappers apresentar queixa E o Ami só desfruta tipo ameixa E esse ano é meu e eu vou trancar de novo Até Globo sabe essa regra do jogo Mas sempre fui torcedor do Flamengo Me dizem mentira, o Ami bota fogo Tu continuas amador Yeah, a tua baby amador Yeah, claro que eu topo aquela pucina grelha Me chamam de estado maior Yeah, e eu desmembro os membros da tua crew Ninguém sabe, nós causamos dano e ah Lanço água com pressão na Itália Vê se tubo tipo mexicano Ah, sou muito melhor, tu vais ter que aceitar ver Ninguém só vão ter quem nos respeita ver Nós nunca fomos de julgar ficou Mas sempre demos espaço por sendo queita ver Eu vou estragar tua coluna, vertebral Que vai ser um problema ortopédico Merito para os putos que ouvem estranho Com as dicas com o teu posto médico Yeah, não tem problema É com o Ami só tequila, pila Cheia na tipo, fecha um quilo, milha Todos o i que te dão pilha Na cidade com o Martinho da Vila Só vês Kenzo no Mumbila Kenzo um peru, mas vai ficar na fila E os medizões da igreja nunca lutam Porque é incrível com o gajo do Bambila Eu não esqueço, faço um estrago Não pago muito struggle Desse putos do cabo Os olhos cago muito amargo Tô farto, tô social Não me explota com os pifatos Tô de carro e eu tô grupo no skate We me reiram sobre os olhos, nem azeite Perco o sono, a bomba tipo Bill Gates Sempre tomo café da Claudia Leite O Ami não escuta, cutuca, dá luta Faça entrega, flow que vem com a tu puka Como a Zucca, tá na Tugue, que cuca Sempre é Roma, está fingir que não é puta Todos querem, bue, seguir o Hassel Mas tem que ter esse compasso Mas e seguir passo a passo Pensa, baby, beijos e abraço God damn Oh, shit